Olá, galera vinda que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer aqui, viz, para esfriar o tempo, aqui em Salvador. E eu vou fazer uma sopinha para a gente, para aquecer um pouquinho desse frio que eu comecei a fazer aqui, né? Esses dias, né? Não está tão frio, mas também, a gente está assim, o baiano, né? Quando eu ver esfriar um pouquinho, eu quero fazer alguma coisa para esquentar, né? Então, eu vou fazer uma sopinha para a gente aqui, simples, né? Para a gente tomar agora essa noite. É uma sopinha de carne moída, com verduras, com macarrão. Vai ficar muito gostoso. Então, vamos lá para o preparo dessa sopa, tá bom, gente? Antes de ir para o vídeo, vai se inscrever no canal de seu like e vai compartilhando aí para todo mundo, viu? Aí, no resto do país, ele está fazendo frio, então todo mundo tem que ter uma receitinha de sopa para fazer aí, para se esquentar, tá bom? Então, gente, vamos lá agora fazer o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, assim ficou a nossa sopa. Eu vou desligar aqui o fogo. Desliguei. E assim ficou a nossa sopa. Muito saborosa, cheirosa. Muito deliciosa, né? E aí E agora é só se deliciar. Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo, viu? Tchau.